Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, eu sou Luiz Inácio, lembrando para alguém que chegou hoje pela primeira vez que esse ciclo ele tem uma ordem temática, nós estamos ali no tema produção, consumo e sustentabilidade no mês de agosto, já passamos por outros dois que estão ali numa cor mais apagadinha e temos muitos outros à frente, então vamos ver como isso vai rolar nos meses que vem, a gente sempre vai anunciar o tema e os coletivos que vem se apresentar. Então nós vamos ouvir a Daniela agora, a Daniela Batista, que é do coletivo IAPOC encerrou as suas atividades no ano passado, mas teve 3, 4 anos de atividade e com valores e práticas muito legais que a gente não pode perder de vista. Bom, boa noite gente, grata por essa oportunidade Inácio, acho muito nobre e corajoso da tua parte, se empenhar em pesquisar sobre esses coletivos que estão de alguma forma contribuindo de tudo para o todo, de várias maneiras e eu, bom, a primeira imagem seria o logo da IAPOC, então eu posso ir falando enquanto isso, porque a gente já viu antes, mas acho muito importante trazer que a gente sabe que estando dentro da cidade, na verdade, onde a construção civil é muito presente, a gente vê muito a arquitetura e a engenharia em todos os lugares. E a repetição dessa prática convencional nos esclarece um pouco desse impacto que a gente vive em relação ao uso extremo dos recursos naturais. A gente não só utiliza recursos naturais para fazer toda essa construção, como a gente retira esses recursos naturais para colocar essa construção, então a gente tira esse material de um lugar e tira a natureza do lugar para colocar esse material. E ir contra esse mercado, ir contra, talvez em paralelo a essas escolhas convencionais, que é bastante desafiador, porque, dentro da universidade, a gente aprende o convencional, a gente aprende a construir com os materiais principalmente industrializados. Com isso, a gente acaba desperdiçando muitos saberes locais, a gente desperdiça o material que está no local, e a gente desperdiça os saberes também. E eu vou contar um pouquinho sobre isso nos próximos projetos que a gente vai ver. Então, o coletivo Iapó finalizou um ciclo que já era a continuação de outros ciclos que foram iniciados e finalizados antes da Iapó. E esse ciclo de fechamento da Iapó deu abertura para o início de outro ciclo. E eu percebo que a Iapó foi importantíssima nessa área, porque sair da universidade e ter a sabedoria e ter a coragem de fazer algo fora do convencional é bem desafiador. É desafiador porque, dentro da universidade, a gente, às vezes, não se conecta com esses saberes. E a gente também tem dificuldades de encontrar material de construção, tem dificuldade de encontrar construtores ou construtoras que trabalhem com possibilidades alternativas. Então, podemos passar para a Dani Turfo. Muito obrigado, Dani. Então, tá. Boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando esse momento tão especial, para quem está acompanhando a gente de casa aí, enfim, nessa sexta-feira aqui de Porto Alegre, aqui na Girasol. Estou bem feliz de poder estar fazendo essa contribuição aqui nesse ciclo de debate, Novas Fronteiras do Ativismo Social. Como foi dito no início, eu estou num espaço cultural que a gente chama de Maria Maria, que é lá na Comuna do Arvoredo, que tem tudo a ver com isso que você apresentou aqui, dessa experiência do Iapó. Então, assim, de tudo que você apresentou, que eu achei belíssimo, assim, né, toda a tua apresentação, tudo que tu fez. E, assim, o meu papel aqui é fazer esse comentário inicial, né. Então, eu vou chamar a atenção para três pontos, assim, que eu achei muito importantes. Primeiro, essa questão toda da relação de respeito de construção com a natureza e com as demais culturas, né, principalmente com as culturas tradicionais indígenas, que foi todo aquele, o início da tua apresentação e do quanto a gente, enquanto pessoas acidentalizadas e, né, e que, enfim, tem toda essa inserção nesse mundo capitalista que a gente vive, apesar da gente não querer viver num mundo capitalista e trabalhar também para poder vivenciar outras formas de relações humanas, a gente acaba ainda, né, sendo muito permeado por isso. Então, a gente poder, quando a gente está na universidade, né, ter esse contato com essas outras culturas é algo importantíssimo para a nossa construção como seres humanos mesmo, né. Kellen, então, eu acho que tu vai, então, te colocar aqui, né, Kellen, para fazer os teus comentários. Obrigado. Boa noite, gente. Então, é um prazer estar aqui novamente. Queria parabenizar o ciclo, né, porque entendo, pelo menos para mim, tem sido muito legal conhecer um pouco mais de cada empreendimento, iniciativa, grupo que vem aqui falar um pouquinho, né. Às vezes a gente conhece meio por alto pelas redes sociais, mas não tem essa profundidade, assim, para poder conhecer um pouquinho mais. Então, acho que, por si só, tem sido muito legal, Geiger, assim, essa experiência, né, de estar com vocês, de estar acompanhando o presencial online e também do burburinho, assim, que tem surgido em torno dessas iniciativas e de aumento mesmo de conhecimento, né, de cada grupo, que eu acho que é um baita desafio. Bom, eu fiquei pensando, assim, né, até comentei com o Geiger, mas o que eu vou comentar, assim, nada de arquitetura, né, e tal. E fiquei pensando, assim, primeiro, assim, a gente vai falar em duas, né, primeiro um pouco geral, depois um pouquinho mais de vocês. Eu conheci as Danis, né, com a mão na massa, literalmente. Então, no Buraco da Lua, eu tive o privilégio de ver vocês trabalhando, né, e a gente se conheceu lá. E foi muito bonito, assim, porque a gente ficou, ah, encantada, a gente estava com a poena, a gente estava no retiro, no Buraco da Lua, para um final de ano de planejamento estratégico, enfim, e aí a gente conheceu vocês. E foi muito legal, assim, essa conexão com a vida real, mas a mão na massa ali, ver a coisa acontecer e pensar, ah, é um grupo que faz isso e tal, né, porque não acho que seja tão comum, né, e tão fácil de achar. Então, por si só, já é uma experiência muito inovadora, assim, né, de pensar, resistência, e vocês jovens ali e tal, né, tipo, foi muito legal. E aí, fiquei muito refletindo, assim, hoje sobre essa, não só pela história de vocês, né, mas pelos outros momentos aqui do ciclo e da própria economia solidária como um todo, né, dos grupos, essa coisa, assim, do, né, do espírito da coisa e sobre os ciclos, né, que tu trouxe um pouco, né, Dani, também, acho que a TV aqui é um exemplo, né, tá no ciclo final dela, eu acho, aqui, não. Então, assim, tudo tem começo, meio e fim, e a gente tem muita resistência, às vezes, de entender e aceitar isso, mas exatamente tudo tem começo, meio e fim, né, e o quanto que, não necessariamente é ruim, mas é o início de um outro processo, e eu acho que é muito adulto, né, a gente conseguir aceitar, olhar e entender isso, assim, né, eu acho que traz mais maturidade pra próxima etapa, com certeza, e fico pensando que, né, também, né, a partir do que tu traz, assim, nessa questão de do quanto que a universidade ofereceu poucas, né, oportunidades de ingressar nesse campo, eu vejo que na economia solidária também não é muito diferente, né, e eu vejo o papel importante que tiveram as incubadoras, né, de economia social e solidária, que hoje também me errada, assim, por conta de recurso público, e que a gente é fruto disso, com certeza, assim, né, eu, Daya e Joyce, e outras pessoas também, mas, assim, de poder ter feito um trabalho de extensão, de sair, né, do mundo só, né, teórico ali, botar a mão na massa mesmo, né, o papel da extensão na vida dos estudantes, e é muito legal pensar isso, né, porque é muito mais do que o que que tu faz com isso no final, é, e tu leva pra tua vida. Se eu esperar mais 11 segundos no meu ponteiro aqui, vai dar 9 e meia. Então é o tempo de dizer muito bem. Muito obrigado.